40 graus foi o maior adversário dos dois times. Os jogadores se pouparam e o primeiro tempo acabou mesmo em 0 a 0. O Vasco apertou o acelerador no segundo tempo. Aos 4 minutos, Euler entra pela esquerda e é derrubado pelo goleiro. O juiz marca pênalti. Juninho Paulista cobra e a bola bate na frase direita de Marcelo Leite. O sofrimento da torcida do Vasco só acaba mesmo aos 17 minutos. Henrique lança com perfeição na área e Maricá chuta forte para abrir o placar. O Vasco ainda teve pelo menos mais duas chances claras de gol, mas o atacante Viola desperdiçou. Placar final Vasco 1 América 0.